A CIDADE NO BRASIL 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 É de manhã, é de madrugada É de manhã, é de madrugada Que me dá, ela parecia o dia A um pé na escuridão Linda no seu manto todo branco Em meio a procissão E eu que ela nem via o teu espírito Amor e proteção Meu pai Oxalá é o rei, deve valer Meu pai Oxalá é o rei, deve valer Meu velho Robo Lua, Totoba Luaê Meu velho Robo Lua, Totoba Luaê Que vontade de chorar No terreno de Oxalá Quando eu dei com a minha ingrata Que era filha de Inhançã Com a sua espada cor de prata Em meio a multidão Segundo o Xangô no balanceio Cheio de paixão Meu pai Oxalá é o rei, deve valer Meu pai Oxalá é o rei, deve valer Meu velho Robo Lua, Totoba Luaê A Totoba Luaê A Totoba Luaê O Últra Luaê Música Nas luzes de neon Na mesa Flores murchas de crepom E a luz grenar filtrada entre conversas Inventa um novo amor Loucas promessas De tomara que caia Surge a cruner do norte Nem aplausos nem vaia Um silêncio de morte Ah, quem sabe de si Nesses bares escuros Quem sabe dos outros Nas grades dos muros No drama Sufocado em cada rosto A lama De não ser o que se quis A chama Quase morta De um sol roxo A dama de um passado Mais feliz De tomara que caia Surge a cruner do norte Nem aplausos nem vaia Um silêncio de morte Ah, quem sabe de si Nesses bares escuros Quem sabe dos outros Das grades dos muros Das grades dos muros Das grades dos muros De cada um que deixa O cabaré Lá fora a luz do dia Fere os sols Lá fora a luz do dia 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 É necessário gritar! Gritar! Está lançando aqui a semente de uma nova idade! A novidade que vocês todos são testemunhas! Um, dois, três, quatro! Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado! Você já cumpriu os doze trabalhos! Rescreveu livros dos séculos passados! Assinou duplicadas e inventou baralhas! Passeou de dia e dormiu de noite! Consertou vitrolas para ouvir música! Mas o que você não sabe por inteiro! É corno ganhar dinheiro! Mas isso é fácil e você não vai parar! Você não tem perguntas pra fazer! O que você não tem verdadeiro? Você não tem verdadeiro? Você não tem verdadeiro? Você não tem dúvidão! Você não tem verdadeiro? Amém. 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 De vinho tinto de sangue. Arroiça grega Meu som! Arroiça grega Arroiça grega Ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Quando canto na minha mão Não quero seguir definhando sol a sol Me leva daqui, eu quero partir Requebrando um rock and roll E quero saber como se dança o baião Eu quero um lugar, eu quero um lugar Ao sul, Ipanema, cinema e televisão Quando eu choro, é um vigente Surpreendendo o verão Eu me inverto de repente Inundando o sertão Quando eu amo Quando eu amo Eu devoro Todo o meu coração Eu odeio Eu adoro Uma mesma oração Quando eu canto Mamme Mamme That's as soon as I fort Mamme Mamme Is there gonna be Booboy, booboy, booboy Oh, boy. Boa. Boa. Eu quero é voltar Eu vou pular, pular, pular Brincar, pular, pra viver Eu quero é voltar, pular Eu vou pular, pular, pular Chirrar, pular, pular e vender Eu, por mim, queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso É disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Eu quero é voltar Meu bloco na rua Brincar, voltar, pular, 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 pular Eu quero agora Eu vou pôtar, eu vou pôtar ao Eu vou pôtar, eu vou pôtar E gritava, é, 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 é Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei o bastiano pelo braço E gritei, não passo a sujeira O chassado esquentou na capiana Sebastião não deu mais pra cá E gritava, é, é, é E gritava, é, é, é E gritava, é, 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 é O que é isso? 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 Já faz três noites Que pro norte relanteia E a asa branca O lindo ronco do trovão Já bateu as asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu as asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu as asas e voltou pro meu sertão A seca fez eu desertar da minha terra Mas, felizmente, Deus agora se alembrou De mandar chuva pra esse sertão sofredor De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias Dos homens trabalhadores De mandar chuva pra esse sertão 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 Porém, como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Tão só Eu vou mostrar pra vocês Como se dança um baião E quem quiser aprender A minha fala diferente A minha manhã tá com fome E quando eu tiver Eu posso falar importante Eu posso falar boa Ai, lindo, lindo, lindo Ai, Juazeiro E nunca mais voltou De Juazeiro, onde ando, meu amor 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 Terra molhada e o mato verde Que riqueza E a asa branca a tarde canta Que beleza Ai, 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 o povo alegre Mais alegre a natureza E a asa branca a tarde canta Que beleza Ai, ai, o povo alegre Mais alegre a natureza É, vendo a chuva Eu me arredondo A linda flor do meu sertão E se a safra não atrapalha Meus prano Que que ai Ó, seu vigário Vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha 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 Eu me arredondo E se a safra não atrapalha